Cartão PicPay, será que esse cartãozinho vale a pena ter na carteira? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar os prós e os contras desse cartão, o que a gente pode extrair de benefício. Fala pessoal, me chamo de Leon Thomas e aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família os benefícios do cartão de crédito. Hoje eu vou falar desse cartãozinho do programa de aplicativo PicPay, será que vale a pena ou não? Estou fazendo esse vídeo aqui porque várias pessoas vieram lá no meu Instagram, se não me segue, me segue lá agora porque eu abro o caixinha de perguntas diárias e umas, umas não né, várias perguntas foram feitas, será que vale a pena o cartão da PicPay? Vou fazer aqui um panorama geral desse cartão e no final vou dar a minha opinião. Não vou pedir inscrição agora, somente lá no final do vídeo se fizer alguma diferença na sua vida. E aproveitando aqui embaixo tem o link de indicação do Cuponomia, você vai pelo link de indicação, ganha 5 reais para ganhar um cashback, cupom de cashback e alguns descontos lá para comprar nas lojas, tem bastante lojas. Mas afinal, vamos falar desse cartãozinho aqui. Primeiramente o que é o PicPay? PicPay é um aplicativo de pagamento. Quem já é um pouco mais velho, no mundo das mídias, velho não, vou falar, mais experiente, utilizou muito esse aplicativo. Porque como vários aplicativos de pagamento, a gente conseguia girar muito o cartão de crédito. Antigamente não tinha taxa, então você cadastrava o seu cartão, pagava um boleto, pagava uma conta, fazia um pico, fazia uma transferência, retirando do limite do cartão de crédito, era excelente. E girava muito e ganhava muitos pontos. A era dos pontos grátis do cartão de crédito, acabou, não existe mais isso. E o PicPay era um dos aplicativos. Além disso, para piorar, os bancos também proibiram de pontuar nas carteiras digitais, como o Bradesco, como o Itaú, como o Santander. Então, mesmo se utilizando, vai passar normal o cartão, mas não vai pontuar. Então não faz muito sentido utilizar o cartão nesses aplicativos de pagamento. E o PicPay tem um cartãozinho de crédito. Será que vale a pena ou não? Primeiramente, ele é um Macecar. Não vou falar do programa Fidelidade ainda. Ele é um Macecar. Como é que a gente consegue, Thomas? É só ir lá no aplicativo, solicitar, aprovou, já vai receber em casa esse cartão. O limite, o meu limite, por exemplo, é de R$2.100. Foi fácil de conseguir. Então, para quem não tem cartão de crédito, está com o nome sujo, é uma boa opção conseguir nesse aplicativo. Programa de pontos. Esse cartão não tem programa de pontos. O PicPay não tem programa de pontos. Mas, 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 mas... Ele, como é o Macecar, ele tem o Macecar Surpreenda. Você cadastra esse cartão. Toda vez que você fizer alguma compra, você recebe um pontinho lá no programa Surpreenda da Macecar. Independentemente do cartão, se for um cartão Macecar, cadastrou, consegue utilizar. Então, você consegue utilizar duas vezes. Se fosse pontuar, né? Esse aqui não pontua. Mas, se fosse pontuar, você cadastrou, pontua no programa Fidelidade do Banco, mais no Macecar Surpreenda. Se você não tem nenhum cartão que pontua, é uma boa opção. O programa Surpreenda é bom, Thomas? Não, não é tão bom assim. Mas, é de graça. Então, não tem muito o que exigir. Na descrição, eu vou deixar o vídeo que eu fiz completo sobre o Surpreenda. Uma coisa legal que eu vi desse cartão, que esse cartão, a gente consegue sacar o limite do cartão. Sacar mesmo. Eu nunca achei que ele ia tirar do limite. Claro que nada é de graça nessa vida. Mas, é uma boa opção para você entender. Ah, eu preciso de uma emergência. Se for emergência, não vale a pena, porque a taxa é alta. Vou mostrar ali. Se for uma emergência, pode ser uma opção muito boa. Vou entrar aqui no site para vocês verem. Aqui no site, ele fala como sacar dinheiro do meu cartão PicPay Card. Saque o dinheiro com a função de crédito. Mas, como eu falei, nada é de graça. Você pode realizar saques na função de crédito nos bancos 24 horas. Mas, tem uma taxa. Saques nacionais é R$16,90 mais UF mais encargos financeiros de 19,8%. Então, perceba que a taxa é alta. Como eu falei, é uma emergência. Emergência é aquilo que a gente não espera. E saque internacional, R$20,00 mais UF mais encargos financeiros de 19,8% ao mês. Então, é uma boa pegada se tiver alguma emergência. Consegue sacar no débito? Consegue sacar no débito. Só que tem que ter dinheiro no débito, né? Tem que ter dinheiro em uma conta. O PicPay, além de tudo, ele é uma conta também que rende 100% do CD. A data que eu estou gravando hoje. Então, é uma boa pegada também. Deixar o dinheiro lá para render um valor. Agora, vamos falar sobre aquela polêmica que o PicPay falou que vai cobrar uma taxa de manutenção. Eu entrei aqui no site e vi, ah, a cobrança é R$10,00. Mas, sim, sim, se você não fizer nenhuma operação, nenhuma movimentação, não utilizou nada, nada, nada do PicPay em 365 dias, que é um ano. Em um ano você não fez nada, praticamente você está morto. É verdade. Então, para a empresa não perder tanto dinheiro assim, pelo custo da manutenção da sua conta, ele cobra uns R$10,00. Tem um detalhe, se não estiver na conta, eles não vão cobrar, vai ficar acumulando. E se você estiver morto também, daí não paga mais nada. Mas é, pensando lá da empresa, é até meio justo ficar um ano, um ano. Eu tenho uma conta lá, um ano não faço nada, só tem lá por status. Não utilizei o cartão de crédito, não utilizei nada, utilizei a conta, não fiz nada. Não fiz um cashback, não carreguei lá, não fiz nada. É bem justo a empresa cobrar um valor. Muita gente cancelou o PicPay, porque é isso, porque é aquilo, mas a gente tem que pensar do lado da empresa também. A gente tem que receber os bônus, mas tem um bônus, vamos fazer. Agora, minha opinião disso tudo. Depender da estratégia, se você está começando, não tem cartão de crédito, é uma boa pegada conseguir esse cartão do PicPay. Claro que o limite para ser liberado não vai ser tão alto assim, mas você já vai começando. Lembrando que você não precisa de um cartão de crédito que pontua para com pontos semelhos. Aqui embaixo também eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz. Existem três formas bem poderosas para você utilizar o cartão, mesmo não pontuando. Pode ser esse PicPay, pode ser o roxinho do Nubank, você consegue com a pontuação semelhos muito mais rápido do que a pontuação orgânica do cartão. Então, se você está começando, é uma boa pegada. Programa de fidelidade, como eu falei, não tem. Mas com as estratégias corretas, você consegue utilizar o limite do cartão para comar bastante pontos e bastante milhas para fazer a sua viagem. E no decorrer do tempo, se for avançando nesse mundo das milhas, você consegue sim ter cartões melhores. Mas é uma boa pegada para começar. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou pedir a inscrição no canal, porque aqui a gente coloca dois a três vídeos na semana sobre esse mundo fantástico. De milhas aéreas, de cartão de crédito, de voar barato utilizando as milhas aéreas. E se você saber mais sobre milhas aéreas, esse mundo fantástico, aqui embaixo tem o link da minha comunidade, Comunidade de Domínio em Milhas aéreas. E ali a gente tem um treinamento completo, tem a super planilha, tem o network, tem os grupos de interação com os alunos, tem o grupo de promoção. Uma comunidade fantástica, tem um preço ridículo. Aqui embaixo você vai se surpreender. E também deixe em comentários o que você acha desse cartão PicPay. É uma boa pegada para começar ou não? E também deixe aqui embaixo alguma sugestão ou dúvida sobre esse mundo das milhas para a gente fazer novos vídeos, novas pautas para ajudar a comunidade. Então, estamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.